Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem na internet e também em principais portais de comunicação por todo o nosso Brasil. Entre essas notícias, infelizmente, acaba sendo confirmado o falecimento de mais uma querida artista. Infelizmente, gente, a notícia já vem sendo veiculada em vários portais da imprensa. E aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste informação que acaba sendo confirmada. Trago informações também a respeito da nossa querida e amada cantora Simoni. Inclusive, gente, notícia e comovente notícia de chorar. E em instantes a gente traz todos os detalhes dessa notícia. Além de informações também que chegam envolvendo a amada cantora Joelma. E últimas informações sobre o caso envolvendo a apresentadora Nahikman. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Antes, peço apenas se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal e nos dê aquela força clicando no like. E bora para as notícias. Pois bem, pessoal, a gente inicia trazendo uma informação que acabou chegando no dia de hoje que envolve a apresentadora Nahikman. Além do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa. A informação foi publicada pelo portal de notícias por Epeoply. Que na manchete publicada diz o seguinte. Abre aspas. Alexandre Correa toma atitude para pagar dívidas. E advogado diz. Parte de Nahikman deve ser quitada por ela. Pois bem, pessoal, de acordo com informações que acabam sendo divulgadas. Parece que o empresário está mesmo disposto a quitar parte das dívidas que acabou acumulando nas empresas da qual tem sociedade com a apresentadora Nahikman. A informação foi divulgada, inclusive, pelo portal de notícias Jornal Folha de São Paulo. No qual dão conta, gente, que o empresário, né, teria, por meio de um edital protocolado na justiça, convocado uma reunião com credores para o próximo dia 18. A intenção dele é que ele consiga algum tipo de acordo para com essas empresas da qual eles devem. Para que assim possa encerrar os processos em relação a essas dívidas. Que como a gente sabe, como foi exposto para todo o Brasil, boa parte, né, dessas dívidas teriam sido ocasionadas por conta de empréstimos que não foram pagos. E aí, né, gente, Alexandre, a pretensão dele é repassar algum de seus imóveis que tem. E aí, né, segundo o advogado, doutor Enio Martins Murat, ele acabou falando à Folha de São Paulo que cabe Alexandre Correa acertar metade dessas dívidas, correspondente a um montante de cerca de 15 milhões. Ele afirma, gente, que o restante dessa dívida teria que ser pago por Nahikman. Abre aspas, as dívidas correspondente à parte de Nahikman deverão ser quitadas por ela, falou o advogado. Vale destacar, gente, que outro ponto, né, que vem chamando a atenção é que o advogado de Alexandre ainda estaria acusando Nahikman de ter recusado a vender parte de seu patrimônio para pagar as dívidas. E esse pedido teria sido feito antes mesmo da separação. Vale ressaltar, gente, que o empresário e a apresentadora são casados em regime parcial de bens. E aí, né, gente, segundo ainda a matéria publicada, informa que Alexandre estaria supostamente querendo empurrar 50% dessas dívidas para Nahikman. E Nahikman deve, então, apresentar um relatório para a justiça para que o ex-marido seja responsabilizado pelos prejuízos. No qual a comunicadora vem alegando que não tinha o conhecimento dessa má gestão dos negócios realizadas, né, até então, pelo seu ex-marido. Mas e você, o que achou da atitude de Alexandre em querer pagar apenas 50% das dívidas? O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E olha só, gente, notícia que chega e que envolve a nossa querida e amada cantora Joelma. A gente sabe, né, que a artista já passou por momentos bastante complicados, em especial em relação à sua saúde. Inclusive, numa recente entrevista, a artista chegou a compartilhar detalhes sobre sua luta silenciosa, revelando, né, ter enfrentado não apenas um, mas três assustadoras situações de derrames oculares. Além de já ter sofrido também parada cardíaca. E o drama, né, da artista atingiu seu ápice ainda em julho do ano passado, quando durante um show, ela acabou sendo acometida por um mal-estar repentino. Onde Joelma também acabou tendo, né, tomando a difícil decisão em dar uma pausa em sua carreira, pra assim priorizar a sua saúde. Ela acabou passando mal no palco e chegou a cancelar sua agenda de shows por tempo indeterminado. Vale ressaltar, gente, que numa entrevista concedida ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga, Joelma acabou desabafando, chegando a dizer, gente, que teria, né, se despedido várias vezes sozinha, achando, né, gente, que não ia aguentar. Abre aspas. Eu me despedi várias vezes sozinha de madrugada? Deus, obrigada, eu sei que vai ser hoje. Mas passei dois anos lutando contra as sequelas de Covid. Tive sete vezes, na terceira vez tinha certeza que não ia voltar, que ia parar com minha carreira. Complicado, né, pessoal? E você, conhece alguém que sofreu com sequelas da Covid? Conte aqui pra gente nos comentários. E olha só, gente, notícia que chega e que envolve a querida cantora Simone, eterna cantora da Turma do Balão Mágico. A gente sabe, né, que a artista é de fato uma guerreira e passou aí, desde o ano retrasado, por inúmeras batalhas pela vida, após ter sido diagnosticada com câncer no intestino. De lá pra cá, ela então começou a fazer todo o tratamento. Tratamento, né, gente, que a gente sabe que é bastante difícil. E após um ano, né, de luta e superação, a artista mais uma vez acabou abrindo seu coração e refletiu sobre, né, momentos difíceis que acabou passando durante seu tratamento. Ela, inclusive, acabou publicando um vídeo, gente, de chorar, que acabou comovendo seus fãs e seguidores. A artista, que geralmente publica, né, faz suas publicações de peruca, resolveu mostrar como estão seus cabelos naturais. Por meio de um vídeo, ela exibiu seus cabelos bem curtinhos, celebrando a chegada de 2024. Abre aspas, Esse ano eu descobri que o tumor sumiu. Isso foi a glória, a maior felicidade. Que montanha-russa de sentimentos eu vivi em 2023? Coisas me fizeram muito feliz e outras me fizeram mais forte. Sigo pra 2024 apenas com o que cabe na palma da minha mão e de uma só. Eu não preciso de nada, eu só preciso de saúde e de Deus. Eu entro em 2024 com gratidão, força e superação. Escreveu Simoni comemorando, né, a vitória contra a enfermidade. E a última notícia que chega, gente, é muito triste. Já que, infelizmente, mais uma querida artista acabou perdendo a sua vida. A informação foi publicada pelo portal de notícias Jovem Pan, trazendo detalhes dessa notícia. Do qual informa, gente, que infelizmente, né, muito querida, muito carismática e talentosa. Ela acabou perdendo a sua vida aos 90 anos. Estamos falando, gente, da querida atriz Ana Ofélia, conhecida por ter dado voz à personagem Mamá Inês. Em Viva, a vida é uma festa. A atriz soma mais de 100 trabalhos no cinema, televisão e teatro. A causa da morte, porém, não foi divulgada. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.